Pisou, aí você vai girar. Já peguei o espírito da parada. Esse cara que tá dançando, ele é meio doido. Entendeu? Isso aí. Tem noção do tapa que você me deu? Não fui eu, eu era o personagem. Acho que a gente pode começar, meu irmão, um pouquinho pra cá. Você bem no centro. Tá começando um pouquinho pra cá, pra direita do palco, né? Tá muito aqui, jogando com o Michael aqui pela lateral direita, entendeu? Vamos dar uma chance pro Michel Bastos. Eu tô botando o espelho como centro. E cada um bota o centro onde quer. Não, tá. É.